Bom, o programa hoje tá falando sobre a superação, pessoas que superaram o câncer e hoje estão na luta, estão contando história, participando de exposição. Agora a gente abre o bloco chamando a Mariana Baile, que vai trazer uma dica pra quem quer fazer um trabalho voluntário e também ajudar as pessoas que precisam de apoio emocional. É isso, Mariana? Boa noite. Isso mesmo. Muito boa noite, Helena. Boa noite às nossas convidadas. E boa noite você de casa. Hoje eu vou falar sobre o trabalho do Centro de Valorização da Vida. Esse centro, ele presta um apoio emocional através de um serviço por telefone que funciona 24 horas por dia durante todos os dias do ano. Você pode ligar pro número 142 e ali você vai receber um apoio emocional dos voluntários que trabalham na entidade e estão lá sempre na escuta pra ouvir você quando você tiver qualquer tipo de problema, tá passando aí por um momento difícil, precisa conversar, precisa de um apoio de alguém, às vezes está sozinho em casa ou não está se sentindo bem. Então esse centro presta todo esse atendimento e é um conforto, na verdade, pras pessoas que estão precisando desse auxílio. E é um trabalho totalmente sigiloso, você não precisa se identificar. Liga pra lá, vai ter alguém de plantão, o número é o 141 e não precisa nem se identificar. Então começa conversando com essa pessoa que vai estar ali de plantão, o voluntário, que é uma pessoa treinada pra isso e vai estar ali prestes a te dar essa orientação. E o Centro de Valorização da Vida funciona em Porto Alegre, já tem 44 anos e ele quer expandir o seu trabalho pra poder prestar um atendimento aí a mais pessoas porque a procura pelo centro está aumentando bastante. Mas pra isso eles precisam de mais voluntários e eles estão com inscrições abertas pra um curso de capacitação justamente pra formar os voluntários. Esse curso vai começar agora, no próximo sábado, agora dia 15 de março. Você ainda pode fazer a sua inscrição. É um curso que tem cargo horário de 36 horas e ali você vai aprender como prestar esse atendimento, vai passar por um estágio com orientação dos profissionais que já atuam nesse centro e vai ter todo um treinamento. Então é importante que a pessoa tenha vontade, tenha dedicação, seja responsável, seja maior de idade e é aconselhável que já tenha terminado pelo menos o ensino médio. Então se você ficou interessado, quer ajudar ou quer telefonar ali pro 141 do Centro de Valorização da Vida, entre em contato com eles através desse número que funciona todos os dias do ano ou também através do site que é o www.cvv.org.br. Acho que fica aí um trabalho importante, né Helena? A pessoa está passando por uma dificuldade, entrar em contato com esse número. E pode ajudar outros tantos, né? O CVV sempre se destaca tão bem no cenário gaúcho, assim como o Instituto do Câncer, Exatamente, às vezes a pessoa está precisando conversar, né? O simples fato de alguém estar ali disposto a ouvir. Do outro lado da linha, né? Para ouvir, para conversar, para trocar ideias. Verdade. Mariana, obrigada, valeu. Até amanhã. Amanhã tem mais. Bom, e exemplos de superação do câncer, suas lições de vida são assuntos do programa de hoje. A gente recebe a Supervisora de Comunicação do Instituto do Câncer Infantil, a Thaís Icapelari, e a estudante e também agora colaboradora, né? Do quadro do Instituto do Câncer, trabalhando telemarketing lá do câncer, a Ana Cláudia Góes. Ana Cláudia, voltando assim, à exposição agora. Vamos falar um pouco da exposição. Vocês fizeram as fotos no estúdio, como é que foi? Tu tivesse contato com outras pessoas que também superaram o mesmo problema que o teu? Sim. Ou semelhantes, né? Nunca é o mesmo, nunca é um igual ao outro. Até são períodos diferentes, né? Então, assim, pude acompanhar o depoimento de vários ex-pacientes, né? Que puderam também compartilhar a sua superação. E foi importante também para ver os outros casos que... A sessão de fotos foi feita todo mundo junto? Não, inicialmente foi individual, daí teve até uma foto coletiva, mas foi mais para comemorar a realização dessa exposição. Mas as fotos foram todas individuais. Thais, e essa exposição agora vai para onde? Esse apoio do Tribunal Regional, aqui da Quarta Região, como tem sido também para o Instituto? A ideia, né? No inicial, era ficar um mês, né? Em Porto Alegre tivemos apoio de um shopping para abertura, enfim. E, enfim, iríamos para mais uma empresa que foi a grande viabilizadora desse projeto. Mas nos surpreendeu e eu acho que vai ir para o Rio Grande do Sul todo. É, na verdade, assim, o TRF, um dos ex-pacientes... A Ana Cláudia, famosa, vai ficar aí. Famosa. E assim como os outros ex-pacientes... Sim, que eu falei que ela estava aqui. É, o TRF, inclusive, um dos ex-pacientes é funcionário lá e ontem ele que recebeu todos os colegas para falar dele e do projeto também. E acho que isso é muito legal porque muita gente que é colega dele nem sabia que ele enfrentou isso ou que ele até tem... Ele é o rapaz, o que aparece segundo ali na foto? Esse aí, não. Esse que é o colega que... Não, esse é o Fabrício, ele é lá de Gramado também, ele é filho... Esse é o Germano. Esse que trabalha no TRF, que os colegas se surpreenderam com a história dele. Exato, porque ouvindo as histórias dele tem um fato interessante, assim, que a gente soube que ouvindo as histórias deles de superação ou do trajeto, que eles sofreram alguns tipos de dificuldades, assim, de... Ah, eles precisam usar máscara ou usam implante, alguma coisa assim. E é na infância, né, que onde aceitar as diferenças talvez seja mais difícil, né. Aí o coleguinha sentia medo de sentir infecção, de repente, pegar uma infecção dele que estava de máscara, quando é o contrário, né. Claro, ele estava protegendo o caderno. Exatamente. E... Que é a informação, né, ou a falta dela. A falta de infecção. A falta de informação. E aí eles nos trouxeram essas coisas e a gente vê, às vezes, por exemplo, o Germano, ele tem um implante, mas ele leva uma vida completamente saudável e... E ele até é nosso voluntário, é o nosso Papai Noel. Olha! Então, eu vou contar isso. Mas no final do ano ele nos ajuda, assim, em algumas ações internas e também, né, no Natal. Assim como todos os outros, o Fabrício, que apareceu agora há pouco, ele, na verdade, é filho de o que a gente chama o embaixador do Instituto na Serra, que é o Fábio Bertolucci, que divulga o Instituto, que faz toda essa parte de mobilização, exatamente, na Serra Gaúcha. Então, e aí tem outras crianças do interior do Estado e adolescentes, que alguns tiveram na infância mesmo, e vamos falar, até os 17 anos é considerado infanto-juvenil, né, então hoje a gente tem lá pacientes que nós assistimos que têm 16, 17 anos e que é uma fase até mais difícil. Quantos pacientes hoje, na média de quantos pacientes mantêm, se mantêm em tratamento através do Instituto? Através do Instituto nós assistimos em torno de 700 crianças anualmente, assistimos, né. Mensalmente tem um fluxo de... no hospital são 27 leitos assistidos, nós atendemos também... Sim, eles nunca ficam o tempo todo, porque volta pra casa, pode ir, pode voltar, não é? Exatamente. Função de tratamento. Em torno de 700, enfim, pacientes, são muito mais, tá? É que a gente assiste pacientes que passam através da assistência à família ou da assistente social e que indicam, claro, necessidades, porque são pacientes com poder aquisitivo um pouco menor. Bom, a exposição fica até, então, o dia 21, no TRF4, TRF4, aqui no Tribunal Federal da Quarta Região, que apareceu já o endereço, mas fica no Rua Otávio Caruso da Rocha, número 300, e depois segue por outra cidade, se alguém tiver interesse, fala com vocês no Instituto, lá no Instituto do Câncer? Exatamente. No próximo mês, a exposição vai pra Gramado, então, ainda não vamos divulgar o lugar, mas vai ser bem legal, assim, num período bem importante na cidade, né? E vai estar lá pra todos os moradores de Gramado terem as histórias de superação. E deixa eu só aproveitar numa palavrinha bem rápida, Ana Cláudia, se tu puderes, então, fazer o teu trabalho e falar pras pessoas que estão em casa, então, esse teu trabalho da necessidade de doação, da importância de doação. E o que que se pode doar, né, para o Instituto? Bom, as doações, elas podem ser feitas através de boleto, pode ser feita através de depósito em conta, no cartão de crédito ou débito. Sempre fica ao critério do doador qual a melhor maneira pra ele, né? Então, pode ser feita a ajuda financeira, também aceitamos doações de roupas, calçados, porque o Instituto também presta assistência a essas mães que estão nas casas de apoio, com cestas básicas, roupas, então, realmente, nós aceitamos todo tipo de doação. Produtos de higiene, realmente, toda doação é bem-vinda. Tá certo, com toda a docilidade, olha só que bacana. Meninas, muito obrigada, tá? Parabéns, força ainda mais, muita alegria, né? Obrigada e que essa exposição circule por aí, possa ser motivo de orgulho e também de paz pra muitas pessoas. O Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia. Uma boa noite, até amanhã. O Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia. O Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia.